Vamos brincar que eu nunca brinco com ninguém, vai. Eu trouxe pra você. Me dá aqui esse lanche. Você pensa que é assim, é? Nunca mais chegou perto dela? Eu descobri que ele é seu irmão, amor. É sério, papai? Influzmente, você não tem mais mãe. Sua mãe morreu. Você quer que eu deixe ele no meio da rua? Claro. Ele é o filho. Olha lá onde eu vi ele. Hello, meninas. E hoje vai sair mais um capítulo do... Menino perdido. Vocês estavam pedindo tanto, gente. E a gente fez. A gente dá muito trabalho. Muito mesmo. A gente soa, porque a gente grava várias tomadas, entendeu? Vários ângulos. Troca de roupa, veste roupa, tira roupa. Então, a gente precisa que vocês pressionem o dedinho aí nesse like, ó. Por favor. Não dói e nos ajuda muito. Se vocês querem que a gente continue essa novela, tem que dar joinha, hein? E a de nossa meta é 80 mil likes. Quando atingir essa meta, a gente lança o próximo capítulo, hein? Então, é com vocês. Beleza? Sim. Sim. E não esqueça de assinar o canal, se você ainda não é inscrito. Então, vamos ao vídeo. Tá muito legal. Então, vem. Oi, mas o que ela fez? Aham. Tá muito legal. É mesmo. Pena que tá acabando, né, o filme? Aham. Oi. Já está tarde, né, Valentina? Vamos dormir? Vamos. O vento vai dormir com a gente? Claro que não. Eu vou buscar um travesseiro e um cobertor pra você dormir aí. Ele é só o facano. Eu vou puxar e vai ficar confortável pra você essa noite. Depois você... A gente vai ver o que vai fazer com você. Tá? Porque aqui ele só tem um quarto de criança só. Vamos ver. Vou pegar o seu cobertor. Valentina, se despeça do Vitor que a gente vai dormir. Tá bom, mamãe. Tchau, Vitor. Boa noite, tá? Tá. Boa noite. Até amanhã. Vou só entregar esse aqui ao Vitor, Valentina. Olha, já tá com sono também, né? Tá tarde. Dá licença, deixa eu puxar aqui pra você deitar mais confortável. E que vai dormir no sofá. Tá. Tirar essas almofadas. Essas almofadas, né? Tirar essas almofadas, né? É. Que silenção. Obrigada. Boa noite. Boa noite. Que eu possa apagar a luz? Uhum. Ou você tem medo? Vou apagar. Até amanhã. Até amanhã. Ai, ai. Mas vou fazer uma coisa antes da dormir. Papai do céu, muito obrigado por me dar essa casa aqui E faça que meu pai goste logo daquela viagem E também abençoe a irmã Anny Faça que ela aprenda a gostar de mim E também abençoe a irmã Anny E me dê uma boa noite de sono Amém Boa noite Bom dia Vida, mamãe acordou Agora acordar, já está de dia Vou preparar o café de vocês, tá bom? Tá bom Vida, você dormiu bem, então você sonhou coisa boa Dormi muito bem, faz tempo que eu não durmo assim, tão bem assim Você sonhou o que então? Eu quero saber Não, não sonho com nada não Ah, entendi Vitor, eu vou deixar a escova e a sua pasta lá no banheiro, pode escovar o dente Quando eu estou preparada, um café? Tá bom O que eu gosto do café? É pão, né? Pão, leite, o que você gosta? Faz isso aí, meu irmão Vai lá Tá engraçado, chamaria de Vitor Mas é Vitor Gabriel É, eu sei Seu pai me contou a história O nome dele é Vitor Gabriel, né? Você também iria tomar café, Helena? Deixa eu ver esse pãozinho aí Quer que eu passe alguma coisa? Manteiga Quer queijo? Você quer queijo, Vitor? Quero Vamos Esse aqui é o meu copo ou é esse aqui? Esse daí mesmo Aqui tem pesunto Queijo Deixa eu ver se o peixe está gelado Está gelado demais Eu acho que o peixe está gelado demais Dá faca para você Senta, Vitor Pode sentar Senta primeiro E o meu leitinho? Sai, meu amor Cadê? Vou colocar o seu leitinho Você não colocou ainda? Eu não sei não Muito obrigada Não Não sei Muito obrigada, Dona Hermânia Tem que cuidar de mim É Enquanto o seu pai chega Vamos ficar assim Fingindo de mamãe E filhinho Mas ainda não está tudo bem Viu? Vou deixar vocês tomando café aqui E vou rapidinho aqui na esquina Viu? Resolver uma coisa que eu tenho que resolver agora E eu volto logo Porque eu acho que vai chover E eu deixei a roupa no varal Eu tenho que enxugar essa roupa hoje Tá bom, Valentina? Vocês dois não abrem a porta para ninguém Eu vou levar a chave Tá Do portão, aliás Tá bom? Lá de fora Tchau Tchau Ah, eu acho que eu vou cortar mais Porque eu quero muito O que você faz para tu, Valentina? Não precisa não Acho que já está bom, Valentina Não vou cortar muito não Tá Vou só mexer mais um pouco A casa que eu gosto Mexe a chocolatada Essa aqui é uma delícia Valentina, vai lá brincar Que eu vou lavar aqui a louça Mas, Valentina, você não precisa fazer isso É só deixar a minha mãe fazer Para você também é criança Não, mas eu vou fazer esse favor para ela Eu sei fazer isso Tá bom Vamos lá Pronto Terminei de lavar Só falta guardar isso aqui Eu vou brincar com a vó mentira Esse quinto aqui não saiu Pronto Aí Pronto Tá chovendo A roupa da irmã O que eu faço? Tá chovendo muito forte Eu vou pegar a roupa Vento, você está todo molhado O que foi isso? É porque as que as roupas estavam lá fora Estava chovendo Vento, por que você fez isso? Você vai ficar doente Mas as roupas estavam molhando Nossa, eu vi correndo Quando eu vi que estava chovendo O que foi que tirou a roupa? Você está todo molhado Encharcado da chuva A senhora disse que eu não queria que as roupas molhassem Eu fui lá correndo para eu não molhar, tirar Mas eu não queria que você fizesse isso Essa chuva é de verão Dá gripe Ah, meu Deus do céu Eu não quero nem imaginar o seu pai chegando de viagem Encontrar você doente Vamos logo trocar essa roupa, vamos? Ah, meu Deus do céu A culpa vai ser minha, com certeza Olha aí, já começou o coffee coffee Eu sabia Meu Deus do céu Eu vou logo pegar um antitérmico para você Eu não quero nem sonhar Em ver aquele homem chegar de viagem Chegando meu saco Dizendo que eu não cuidei de você direito A capacidade não ser minha obrigação Mas eu não ia dizer que foi minha culpa Ah, meu Deus do céu Para que você foi pegar essa roupa, Victor Gabriel? A senhora falou que não era para molhar Mas eu não disse para você pegar roupa nenhuma Você vai botar a culpa em mim, é isso? Não Já chega, já chega Eu vou pegar o remédio Melhor que eu faço Mamãe, está quente Já está com febre Já estou levando o remédio Toma aqui esse remédio Abre a boca Não tem gosto, Bui Agora deita um pouco Vê se você melhora Você está Você está sozinho bem? Não Estou com muito frio Espera só um instantinho Que eu vou pedir para a mamãe E o meu compasãozinho, tá? Deixa eu ajudar Mas essa agora, essa menina doente, meu Deus Você não devia ter feito isso, Gabriel Mas obrigada Mesmo assim Eu sei que você só quis ajudar Eu vou cuidar de você Você vai ficar bom logo Valentina, você fica dando uma olhadinha no seu irmão, tá bom? Fica brincando aqui pertinho dele Qualquer coisa você me chama Você pede para ela me chamar, tá bom? Vou trazer o leite e o quente para você E o chazinho Mamãe, ele está muito quente O quê? Valentina, ele está muito quente Ai, meu Deus Ele desmaiou Vitor Vitor, acorda Vou ter que levar ele no hospital Vou pegar a chave Vai ligar ele no carro Vou ter que levá-lo Por favor, Gabriel Acorda, levanta Força, ei Por favor Gabriel, vamos Vamos para o hospital Vamos O que aconteceu? Você está muito quente Tem que tomar uma injeção para passar essa febre Vamos Te ajudo, Ana Vamos Vai, Valentina Você vai com a gente Vem E aí, gente Gostaram da novelinha? Então não esqueça de dar o like Se você ainda não deu Não esqueça Clica no joinhinho Se inscreve no canal E olha só Nossos outros três canais vão estar aqui embaixo Uma, duas, três bolinhas É só clicar e se inscrever Porque lá também tem vídeos Tem vlogs E tem o canal do menino perdido Eu e o profinho aqui É, o Victor Gabriel, né? E tem aqui as nossas redes sociais Para você nos acompanhar Nosso dia a dia Então, beijo e Dá joinha pra valer 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 Um, 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 um.